Os campeões que o mundo quer, vem do celeiro chamado Equipe Rosetta. Os meninos com sede na boiada, Moraes. É os meninos de camisa preta e esse é um deles. Ele é o de Redco, lá do Paraná do Juninho. Esse é o Júnior Patrick Rocha, um dos estreantes da temporada. Epreu da boiada, Paulo Emílio, um pulo de abelha canhota. Aumentando a velocidade, agilidade, passada boa. Valeu, Clínda e Cléz. Vem nota, 88,50. Pio Santos. Aí deu parada, Moraes. É a primeira parada do Monte, a Brasil errou no Festival 2016. É pro estilo e uma passada perfeita. Vai pro presidente, pra Miguel, que olha, entra girando pra trás. Exemplar da 2M. É o curral do Marcondes Maia. Trazendo todo e qualidade. Começa a interação. Os meninos de camisa preta. Aguardando nota. Os champions. E aí, que morar. Olha o método que pode ser decisivo para o campeonato. Os líderes, às vezes, dão brecha. E quem está para trás não dá brecha a hora nenhuma. E esse mesmo cangote é o mundo integrante do time Spurs Company. O meu parceiro Milagre, Itajubi, trazendo um bom todo no A2M, o Curral de Elite. A boiada marcou o desmaiar, 89.50. Cintropó, Cintros do Pará, Júnior Zamperlini. Há anos atrás, o Marcundo Ismaia fez grandes aquisições lá no Goiás. E esse foi um deles. Foi mais de 100 mil reais e os dois tolos já estreiam na etapa de monta prazível. E os meninos de camisa preta literalmente já batizam eles. Mostrando que está no campeonato, tem qualidade. É o trofeiro que lidera o burral até agora. 89.75. Cowboy Strong. Cowboy Strong. Colocada na sua terra. Impressionante. Foi o melhor tolo da etapa de Santa Vé do Sul. E o Marcundo Ismaia foi buscando lá no Goiás. Hoje é do Curral da 2M. Voltando pra trás. Na mão do jovem atleta. 18 anos de idade. Bob. E multada. 90.75.